Meu irmão e minha irmã, hoje dia 7 de março, quinta-feira, da terceira semana do tempo da quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia, do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparto o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos neste Evangelho, pela boca de Lucas, a retratação de uma característica do demônio, do inimigo. Não poder falar a respeito da palavra de Deus. Neste Evangelho, mais do que falar, como eu estou falando agora, Lucas está se referindo a falar sobre a palavra, a anunciar o Evangelho. Aonde o demônio está, aonde o inimigo se instala, não existe mais palavra de Deus. A pessoa possuída não consegue mais falar a respeito da palavra de Deus, porque a palavra palavra de Deus não é palavra humana. Por isso, quando nós, por exemplo, na missa, proclamamos uma leitura, temos que nos lembrar. Não é palavra minha, é Deus que está utilizando da minha voz. Quando não é Deus que está utilizando da minha voz, mas é o outro, não consigo falar da palavra. Isto é uma passagem muito importante para entendermos um pouco sobre isso. Ainda este Evangelho nos fala, Jesus fala, que reconhecer que Ele age graças à ação de Deus na humanidade é reconhecer a chegada do reino de Deus. Pelo contrário, quem não aceita a ação de Deus através de Jesus está negando o reino de Deus. Para o povo daquele período, uma mensagem muito forte, porque de fato esperavam a chegada do reino de Deus, anunciada pelos profetas, anunciada pelos antigos, não aceitando Deus, também não aceitam o reino de Deus. Por último, este Evangelho nos recorda que a ação de Deus só pode aquela de fazer o bem, de praticar o bem. Deus nunca vai agir pelo mal para fazer o mal. Deus o que quer é que através da sua ação, através daquilo que nós chamamos de milagre, a harmonia original que existia no tempo da criação, seja restituída, seja revivida pelo ser humano. Por isso, a ação de Jesus tem este objetivo. Jesus, quando cura, quando realiza um milagre, quando expulsa o demônio, é para que a harmonia original possa outra vez reinar na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. O que então que esta palavra pode dizer para mim e me ajudar a refletir neste dia? Primeira coisa é lembrar que ser discípulo de Jesus exige de mim duas coisas. Anunciar, falar a palavra de Deus e pô-la em prática, ter uma ação relacionada àquela palavra. Tenho que me lembrar que se eu não falo, se eu não anuncio o Evangelho, a palavra perde espaço e o inimigo começa a falar sobre as suas coisas, começa a falar sobre o mal. Deixar de anunciar a palavra é dar espaço ao inimigo. Não pode ser como, por exemplo, no banco, que eu penso assim, não, vou deixar esse dinheiro lá parado e não vai acontecer nada com esse dinheiro. Verdade. Porém, os juros do banco deixam de crescer. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Se eu deixo de anunciá-la, ela perde espaço e o inimigo, o mal, ganham este espaço. Ter ações de bem vai na mesma linha. Se deixo de ter ações de bem, de justiça, de misericórdia, as ações más vão crescendo. As pessoas deixam de ver o bem e acham que o bem já não existe mais, que só o mal que cresce. Basta, por exemplo, ver as pessoas que assistem jornais e dizem por aí, parece que só passa a notícia má. Por quê? Quem deveria fazer o bem não está fazendo ou está fazendo pouco. Fazer o bem e falar do Evangelho fazem com que o bem e o Evangelho sejam cada vez mais vistos e praticados na nossa sociedade. Preciso lembrar também o que Jesus fala no finalzinho do Evangelho de hoje. Que quem não soma com ele, quem não coopera com Jesus, faz o contrário. Está dispersando, está fazendo contra, está afastando as pessoas de Jesus. Missão nossa, então, de discípulos, de cristãos, é somar, é recolher, é reunir pessoas ao entorno de Jesus, ao entorno da sua palavra. Cada vez que eu aproximo mais as pessoas de Jesus, eu estou somando mais, eu estou fazendo com que o grupo dos cristãos aumente, com que a palavra seja mais difundida, mais colocada em prática. Estou fazendo com que o reino de Deus seja vivenciado por mais pessoas. A minha prática de discípulo faz com que o reino seja percebido por mais pessoas. E é isso que Jesus pede de nós sempre. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.